Olá, gente! Estamos começando esse vlog como? Lavando a roupa suja! Preciso lavar a roupa de cama, tô tirando aqui do cesto de roupas sujas. Tá meio lotadinho, bonito, tô vendo se não ficou faltando nada de roupa de cama aqui pra lavar. Não, né? Gente, eu mudei, eu nem conversei com vocês, acho que eu só falei lá pelo Instagram. Eu mudei o dia da diarista aqui em casa. Quem não sabe, eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui a cada 15 dias, né? E antes ela vinha pra mim na sexta-feira. Aí eu mudei pra ela vir na segunda. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi mudar pra segunda-feira. Porque eu consigo manter a casa mais organizada durante a semana, né? Porque às vezes de sexta-feira ela vinha. Quando eu trabalhava fora, eu tinha sentido ela vir de sexta-feira. Mas agora que eu fico em casa... Gente, eu tô abaixando porque eu tô pegando a roupa pra pôr na máquina. Agora que eu fico em casa, é melhor mesmo que ela venha de segunda. Porque fim de semana eu sempre recebo alguém e tal. É moto. Enfim, ignorei a moto. Eu sempre recebo alguém em casa, daí a casa já fica toda suja, né? Então de segunda-feira tá sendo ótimo. Aí ela trocou a roupa de cama pra mim na segunda. Hoje é quarta e eu vou lavar. Gente, eu tô meio maquiada assim, mais ou menos, né? Porque já borrou tudo, já caiu tudo. É porque eu acordei bem cedo, gravei três vídeos hoje de manhã. Por isso que aí eu não tirei a maquiagem, né? Porque vamos aproveitar a maquiagem. Eu preciso organizar os meus temperos. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Na verdade foi meu marido que comprou. Se eu achar o link, eu deixo aqui embaixo. Se o link não estiver aqui embaixo, é porque eu não achei, tá? Eu comprei esse porta-temperos. Eu acho que foi no site do AliExpress. Veio da China. Eu vou mostrar pra vocês porque veio 12. Gente, tava com preço bom. Preço bom assim, não lembro o quanto estava. Porque já compramos faz tempo. Acabou demorando um pouquinho pra chegar. Mas é aqueles porta-temperos de imã, sabe? Eu já queria faz tempo. Eu ainda não sei onde eu vou colocar aqui na minha bancada. Mas eu vou mostrar pra vocês. O mais legal desse kit que eu comprei é que ele veio com as etiquetas pretinhas pra você colocar o que é cada tempero. E também veio aquela caneta efeito giz. E o melhor de tudo também é que a etiqueta apaga. Você pode escrever aqui. Aí se você for mudar o temperinho, você pode apagar com a caneta. Aliás, veio aqui a borrachinha pra apagar, né? E escrever novamente. Então, eu gostei bastante. Por isso que eu acabei comprando esse daqui. E eu vou organizar agora. E eles vieram bem bonitinhos, gente. Bem bonitinhos mesmo. E assim, eu já tenho porta-temperos aqui em casa. Até algumas pessoas me perguntaram onde eu comprei. Só que assim, gente, eu vou ter que trocar por quê, ó. Aqui do lado do forno tem aquele negocinho, esse negocinho aqui. Com os meus porta-temperinhos, tá? Eu comprei esses aqui faz muito tempo. Acho que logo que eu casei. Na Tokstok. Só que... Aqui, eles estão estragando. Eu tô perdendo o tempero. Fica sem gosto. Porque quando eu ligo o forno, aquece muito essa parte aqui do armário. Então, o tempero, às vezes, fica úmido. E não tava ficando legal. Então, por isso que eu comprei esses magnéticos. A minha intenção ainda, eu não sei onde eu vou pôr. Se eu vou pôr ali naquela... Naquele espaço ali próximo da tomada. Não sei ainda. A gente vai tentar descobrir aqui junto. Vocês me ajudam. Já passei os temperinhos aqui pros magnéticos. Importante dizer, ele não veio a parte magnética pra colar, tá? Eu vou comprar depois uma parte pra colar os temperinhos. Depois que eu definir onde que eu vou colocar, né? Mas, peraí que eu deixei aberto, gente. Tô fazendo uma sujeira? Ignorem. Então, agora eu vou colocar os adesivos, né? Na verdade, como eu mostrei, vieram essa cartela aqui que dá pra você escrever os temperos, né? Com a canetinha giz. Mas também já vieram aqui algumas cartelas com os nomes dos temperos em inglês. Eu acho que eu vou acabar utilizando os nomes em inglês mesmo porque eu tentei escrever, ó. E a caneta não é de ponta fina. Ficou bem feinho, assim, a minha escrita, né? Então, eu acho que eu vou acabar colocando os nomes dos temperos em inglês. O bom também é que você já treina, né? Principalmente agora que eu voltei a estudar inglês aqui em casa mesmo. Porque, gente, tudo que eu sabia, o pouco que eu sabia, eu já esqueci. Então, voltei a praticar. Então, vai ser ótimo deixar aqui os nomes dos temperinhos em inglês porque a gente já grava. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês aqui nos comentários, por favor, eu ficaria muito agradecida as opções. Vamos lá novamente. Primeira opção, aqui é o lado do fogão mesmo, bem nessa bancadinha, só que aí não caberão todos os potinhos. E ainda ficaram faltando mais potinhos, eu tenho mais tempero e como só vieram 24, não, 12 potinhos, né? Ficaram faltando alguns e se ficarem, ficar aqui, não irão caber todos, né? Ou a outra opção é, eu tiro ali onde fica a minha luva térmica, né? Pra retirar as coisas do forno e coloco aqui, que vai ficar perto da bancada aqui do saleiro, do porto utensílios, na verdade, que eu ainda não comprei, né? Tô usando um frasco aqui de molho provisoriamente. E aí eu deixaria aqui, que também ia ficar perto do fogão, ia ficar bem acima aqui da bancada. Não sei, eu acho melhor aqui, mas deixem aí pra mim o que vocês acham. Então, enquanto não decidimos, deixei aqui em cima da bancada mesmo? Tá bonito? Não, eu sei, mas vou deixar aqui já pra tirar e não deixar mais os temperos aqui abafados ao lado do forno, né? E agora eu vou estrear a minha seladora. Eu recebi ela do site da Banggood, que é um site chinês. Se você não assistiu esse vídeo de recebidos, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu recebi essa seladora, a Vaco e outros produtinhos também, tá? Não testei, é a primeira vez que eu vou testar aqui a máquina. E vou mostrar pra vocês como é que ela funciona. Então, vamos lá. Peguei aqui um adaptador, né? Porque o padrão da tomada não é o padrão brasileiro. Vou ligar aqui na tomada. Ela já acende aqui uma luzinha verde, né? Então, eu vou congelar esse coentro. Tem que ser no saquinho próprio pra ela, né? Então, veio alguns saquinhos aqui. Deixa eu pegar. O saquinho não é muito grande, o saquinho que veio. Eu não sei se existe de vários tamanhos pra comprar no site. Eu acho que sim. Depois eu vou dar uma conferida, né? Então, vamos tirar aqui o coentro, que já está congelado, né? Eu só quero realmente fazer o teste mesmo pra ver se ela funciona, como é que é o esquema dela. Então, eu vou colocar aqui o coentro dentro do pacotinho. E pelo que eu entendi, é assim. A gente abre aqui, né? A maquininha. E se você coloca ela aqui, tem uma borrachinha, né? Se você coloca ela aqui, bem na borrachinha, e fecha, ela vai primeiro tirar o vácuo. Então, deixa eu fechar aqui e vou apertar o botão pra primeiro tirar o vácuo. Tirar o vácuo não, né? Tirar o ar pra ficar vácuo. E daí, na hora que eu vejo, vi que já tirou todo o ar aqui da embalagem, eu aperto o botão aqui. Ela não desliga automático, tá? Você tem que ficar vendo até o ponto que você quer, mais ou menos, que retire o ar de toda a embalagem. Então, depois eu abro e venho aqui. Pra ela não perder um pouco do vácuo que tirou, tem que ser rápido, né? Coloco ela aqui embaixo, onde tem uma fita preta. Não coloco mais no relevo aqui. Fecho novamente. Aperto o mesmo botão, que daí ela vai selar. Pro selamento, ela desliga sozinha. Vamos ver. Ó, ela selou. Bem seladinho. Super gostei. Super funciona. Eu aqui em casa, pelo menos pras comidinhas congeladas, pra tudo congelado aqui em casa, eu vou usar muito. Até porque você ir armazenando a vácuo, dura mais, né? Então, eu gostei bastante. Gente, ela é tão levinha. E eu vou usar muito mesmo. Mas continuando nossa rotininha aqui. Eu já tirei hoje uma carne moída aqui pra descongelar. Eu vou mostrar a janta que eu vou fazer pra vocês também. Já tem receita aqui no canal dessa janta de hoje, tá? Mas eu vou fazer uma coisinha diferente, que eu acho que vai ficar bonitinho. Aí eu filmo pra vocês. E os meus antigos, antigo porta-temperinho aqui, eu lavei e só não tirei a etiqueta, porque eu fiquei com preguiça. Tô com a unha feita. E aí eu tô com medo de estragar, né, gente? Porque eu fiz ontem a unha. Então, não tirei a etiqueta, só limpei. Mas eu acho que eu vou fazer velas e vou colocar... Vela caseira mesmo, que eu acho que vai ficar bonitinho aqui dentro. E alguns também eu vou guardar pra servir geleia no café da manhã, sabe? Em vez de você colocar o pote de geleia na mesa, colocar geleia aqui. Eu acho que fica bonitinho, principalmente quando você recebe visita, né? Vou usar pra essas duas finalidades aí. Como a moça veio na segunda, né? Hoje é uma quarta-feira. Eu só vou fazer uma limpeza, assim, de manutenção bem rapidinha. Eu já limpei banheiro hoje de manhã, antes de gravar os vídeos, né? Porque, ó, minha manhã hoje foi bem produtiva. Então, agora eu só vou... Manutenção da casa mesmo. Vou colocar água nas plantinhas, aspirar e passar um pano, assim, um pano não. Passar o mope, mas bem rapidinho, bem de leve. Só pra manter limpinho, já que foi feito faxina na segunda, né? E aí Se inscreva no canal. 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 E eu vou pegar um pão francês que eu tenho aqui congelado. Já dei essa dica aqui no canal. Se você não assistiu, assista. Que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês também. Então eu vou tirar um pãozinho do freezer, descongelar, comer com manteiga e tomar um café. Enquanto o pão vai ficando ali por uns 15 minutinhos que eu sempre deixo. 15 não, né? 15, 10 minutinhos que eu sempre tiro um pouquinho antes de colocar ali na airfryer pra comer. Vou recarregar os meus produtos da lavanderia aqui. Esqueci completamente. Preciso encher os meus refis aqui de produtos que estão acabando. A máquina ainda está trabalhando com a roupa de cama que eu coloquei pra lavar hoje que eu mostrei pra vocês. Então eu vou recarregar aqui os meus produtinhos. Eu vou deixar aqui os meus produtos. Eu vou deixar aqui os meus produtos. Eu queria fazer um cafezinho, mas resolvi fazer um chá, porque como hoje está mais friozinho, né? Me deu vontade. Eis que comecei a fazer a janta e não tem hortelã em casa pra fazer o quibe assado. Eu vou fazer um quibe assado. Eu nem sei se eu comentei isso no vlog aqui. Aí eu vou vir aqui na hortinha que tem aqui no condomínio, ver se tem hortelã. Eu até tô tendo um déjà vu dessa cena aqui, porque eu já fiz uma receita de quibe aqui pro canal gravando, que também não tinha hortelã e eu gravei aqui na hortinha. Então rezem por mim, espero que tenha, porque com hortelã fica mais gostoso, né? Na verdade eu nem vou usar o hortelã no quibe. Vou usar numa saladinha que eu estou fazendo. Vamos ver se vou encontrar aqui. Tá muito pequenininha as folhas. Ali tem um pé de manjericão enorme. Sempre quando eu venho pegar manjericão não tem, hoje tem um monte. Acho que o hortelã é muito requisitado, gente. Só consegui pegar isso e espero que dê, só que as folhas estão muito pequenininhas. Mas pelo menos um pouco é melhor que nada, né? Jantinha já encaminhada. Já preparei aqui a saladinha de cenoura. O hortelã que eu fui pegar é pra colocar aqui nessa saladinha. E também já fiz a mistura pro quibe assado. Já está aqui. Eu ainda não coloquei na forma. Por quê, gente? Ah, um detalhe importante. Tanto a receita dessa mistura pro quibe, tanto a receita dessa saladinha de cenoura com salpicão e etc. Já tem aqui no canal, tá? Por isso que eu não vou ficar mostrando. Eu vou deixar o link das duas receitas aqui embaixo pra vocês. E o quibe de forno eu não vou colocar numa forma. Por quê, gente? Esses dias não. Já faz tempo eu já tinha... Sabe quando você fica passeando por 20 mil sites na internet? Eu juro por Deus. Eu não lembro o site que eu vi, porque eu nem salvei nada. Eu só memorizei a foto na minha cabeça. E era o quibe assado. E assim, ele tava desenformado. É tipo uma forma de empadinha, né? Como a minha forma de empadinha é muito pequena, muito pequena mesmo, eu tô pensando em colocar a mistura do quibe assado nessas minhas forminhas aqui de petit gâteau. E servir de uma maneira diferente. Eu não sei se eu vou conseguir desenformar. Porque como eu disse, eu só vi a foto e ficou na minha imagem. Então eu não sei se tem que untar, se... Sei lá, talvez eu vou untar com azeite. E eu espero que elas desenformem, sinceramente. Porque eu tô meio assim, sabe? Mas eu achei bonitinho, eu achei criativa essa ideia. E se der certo, eu vou... Vocês vão saber, né? Se não der certo, também vocês vão saber. Porque eu vou ter que mostrar mesmo assim. Porque vai ser a minha janta. E daí, o que eu pensei? Peguei essa combuquinha aqui que eu vou fazer um molhinho pro quibe. É tipo um molho tártaro, mais ou menos um molho tártaro. Vou deixar ela, essa combuquinha, aqui no centro desse prato. E se der certo dos quibes desenformarem, vou colocar aqui em volta os quibes. E a gente vai comer com a saladinha. E isso vai ser nossa janta, gente. E o molho tártaro, que não é bem o molho tártaro. Porque eu não tenho todos os ingredientes pra fazer realmente o molho tártaro. Não tenho picles, nada disso. O que eu fiz? Eu piquei aqui uma cebola. Na verdade, eu bati no mixer bem batidinha. Ralei mais um pouco de cenoura. Tem a cenoura de salada, que eu ralei no ralo grosso. Essa aqui eu ralei no ralo fino. Coloquei salsinha e cebolinha, tudo a olho. E vou colocar aqui maionese. Aí eu vou experimentando. Se precisar colocar mais alguma coisa, eu coloco. Vou colocar uma pimentinha do reino também. E eu preferi fazer tipo um molhinho tártaro, porque apesar de quibe combinar com molho de iogurte, com hortelã, essas coisas, eu não sou muito fã de molho de iogurte, né? Então por isso que eu tô fazendo assim. Vou colocar um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Vou colocar também um pouquinho de orégano. Prontinho. Coloquei o molho aqui na nossa combuquinha. Vou pôr no papel filme pra deixar na geladeira até a hora de servir, né? E agora vamos lá. Vou colocar o quibe na forminha. Eu acho que eu vou untar com manteiga e farinha de trigo, gente. Eu tô com medo do quibe não desenformar. Então por garantia, eu vou untar com manteiga e farinha de trigo. Forminhas já untadas. Gente, assim, por mais que vá trigo no quibe, eu realmente fiquei com medo delas não desenformarem, né? Não sei se vai dar certo. Eu ia fazer com azeite, como eu disse, mas eu fiquei com medo do azeite acabar grudando mais nas forminhas de alumínio aqui. Por isso que eu fiz com manteiga e farinha de trigo. Espero que a farinha de trigo não estrague o quibe, mas eu também, se fizer, vai ser uma casquinha só. É que eu não manjo dos paranauê de cozinha, né, gente? Eu não sou cozinheira. Então eu espero que eu não tenha feito caca, né? Agora eu vou colocar aqui o quibe, a massa do quibe nessas forminhas pra poder assar. Já coloquei aqui nas forminhas. No final, untei todas as forminhas. Sobraram essas quatro, vou lavar agora. É, deram oito forminhas do petit gâteau. Agora eu vou levar ao forno até ficar bem assadinho, douradinho. Não tem, não marca o tempo também. Sempre eu fico de olho. Como vocês puderam observar, eu acabei cobrindo a forma com papel alumínio pra não ressecar o quibe. Aí na hora que estiver mais ou menos pronto, eu tiro pra dourar e ficar bonitinho, né? E aqui eu já coloquei a mesa também. Deixei o limão ali pra cortar, que o marido gosta de quibe com limão. E é isso, gente. Tá tudo meio pronto, encaminhado. Só falta temperar a saladinha de cenoura também. E os quibes ficarem assados, né? Eu mostro aqui. Certo, certo, certo. Não deu não porque a forminha é de petit gâteau, gente. Porque, olha, alguns quebraram. Eu tive, assim, bonito, bonito não ficou, né? Mas é que como a forminha de petit gâteau, ela afunda, afunila no final, então ali a ponta assa mais fácil. Então a manteiga grudou ali. Todas as minhas forminhas estão judiadas. Quero ver lavar isso amanhã. Então acabou grudando ali. Mas eu acho que na forma de empadinha vai dar certo. E eu acho que vai ficar bonitinho. Principalmente pra você, assim, servir uma opção diferente de quebaçado. Quando você for fazer uma noite árabe aí. Então acho que na forminha de empadinha dá certo. Se você tentar e der certo, me deixa aqui nos comentários também, tá? Mas na forminha de petit gâteau não deu tanto. Mas até que rolou um pouco. Os que quebraram aqui eu deixei nesse acumbuquinho. Porque a gente vai comer, né? Bonito 100% não está? Não está. Mas está gostoso porque o que quebrou eu já comi. E tá bom. Bem, gente, esse foi o vlog de hoje. Eu sempre penso, vou fazer um vlog pequeno. Mas não adianta. Acho que ficou longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente, ó, ficou mara. Ficou esse presentinho aqui. As forminhas pra eu lavar. Mas eu vou lavar amanhã porque eu não sou obrigada, né? Tirando isso, a pia tá plim. Tirando as forminhas, né? Tá tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo pra mim. Se inscreva no canal. Eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.